Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 21 de março. O presidente Michel Temer participa hoje da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CDS, e nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem outras informações da agenda. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente Michel Temer se reúne às 10h30 com o ministro interino da Defesa, general Silvio Luna, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Itchegoyen, e com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica aqui no Palácio do Planalto. Já às duas da tarde, como você antecipou, o presidente participa da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O conselhão, como é conhecido, foi criado há 15 anos para discutir políticas públicas e propor medidas ao presidente da República que promovam o desenvolvimento do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como professores, empresários, sindicalistas, pesquisadores. Na reunião de hoje, será feito um balanço sobre a implementação das sugestões que foram apresentadas em 2017 e serão apresentadas novas propostas. Das propostas feitas ano passado, 65% foram executadas, 27% estão em andamento e outras 8% estão sendo estudadas. Já entre as 15 novas propostas que serão apresentadas na reunião de hoje à tarde, há tópicos sobre segurança pública, saúde e empregos. Bom, no fim do dia, às 6 da tarde, o presidente Michel Temer recebe o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Gebrezios. E o presidente Temer recebeu, nesta terça-feira, aqui em Brasília, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Entre os temas que eles discutiram estão segurança pública, desenvolvimento sustentável e economia. Eu acompanhei essa reunião e mostro agora como foi na reportagem. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Durante cerca de duas horas e meia, eles trataram de temas como integração comercial e segurança pública. Temer destacou a importância do trabalho conjunto na fronteira para combater o crime organizado. Já Santos, ressaltou a inteligência como arma para enfrentar o crime. O crime organizado se combate de muitas maneiras, mas a mais efetiva é a inteligência. A crise política e econômica que afeta a Venezuela foi outro tema em pauta. O presidente colombiano fez um apelo ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que aceite ajuda humanitária. O presidente Michel Temer pediu a pacificação política do país vizinho. Nós fizemos questão de evidenciar que a nossa relação com a Venezuela, pelo menos a parte do Brasil e certamente da Colômbia, é uma relação institucional, é de Estado a Estado, mas não significa que nós patrocinemos o que está acontecendo na Venezuela sob o foco político. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. As nações ainda acertaram a troca de experiências para o desenvolvimento da agricultura familiar na Colômbia. O encontro terminou com um almoço no Palácio do Itamaraty. Nós queremos cada vez ser parceiros de uma América do Sul de paz, cooperação e prosperidade. Portanto, estamos prontos a continuar trabalhando pela região, pela democracia, pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento sustentável. Temer e Santos também falaram de comércio e investimentos. Em 2017, o comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25%, alcançando os 3 bilhões e 900 milhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Quase 93% do que o Brasil vende para a Colômbia são produtos manufaturados. O presidente Michel Temer destacou o acordo entre Mercosul e Colômbia, assinado ano passado, e que fez avançar as relações comerciais e convidou o colega colombiano para fazer parte do acordo de compras governamentais, que permite que empresas dos países do Mercosul participem de licitações governamentais em igualdade de condições com os fornecedores locais. E após o almoço, em homenagem ao presidente da Colômbia, o presidente Michel Temer conversou com jornalistas e afirmou que tem recursos garantidos para a intervenção federal no Rio de Janeiro. Nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Acho que é um risco. Para o Rio de Janeiro, um risco. E ainda sobre a intervenção no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro recebeu nesta terça-feira uma doação de 100 fuzis e 100 mil munições de empresas fabricantes de armas brasileiras. O porta-voz do Gabinete de Intervenção, o Coronel Roberto Itamar, falou sobre o destino dos novos armamentos. Esses fuzis serão destinados à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Segurança e à Secretaria de Administração Penitenciária, para que possam ter um reforço no seu equipamento para o combate à criminalidade no Rio de Janeiro. A vacina de febre amarela será ampliada para todo o Brasil. Até abril do ano que vem, mais de 1.580 municípios vão ser incluídos nas áreas com recomendação de vacina, atingindo 100% do território nacional. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. A ampliação da cobertura da vacina é uma medida preventiva para antecipar a proteção contra a febre amarela para toda a população, em caso de um aumento na área de circulação do vírus. A estratégia de vacinação contra a febre amarela já faz parte da rotina de 21 estados brasileiros e também é recomendada para pessoas de outras regiões que vão se deslocar para as áreas silvestres e rurais nessas localidades. Alguns estados do Nordeste, Sul e Sudeste não faziam parte das áreas de recomendação de vacina. Agora, com a ampliação, a expectativa do Ministério é atingir 100% do território nacional até abril do ano que vem e vacinar 77 milhões e 500 mil pessoas. Todas as pessoas serão vacinadas, portanto não haverá mais essa questão de quem viaja para uma área ou para outra área, porque todos eles estarão imunizados igualmente. Segundo o cronograma de vacinação, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão continuar com a dose fracionada e recebem as vacinas até o mês de junho. A partir de julho, a vacinação vai acontecer nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em janeiro do ano que vem, será a vez do Piauí, Alagoas e Sergipe em fevereiro, Paraíba e Pernambuco em março e, por fim, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte no mês de abril. Já Minas Gerais, a vacinação é permanente. Durante a coletiva imprensa, o ministro da Saúde também garantiu que há doses de vacinas suficientes para a demanda e disse que o Brasil está se preparando para ser o maior fornecedor de vacina da febre amarela do mundo. Somente para este ano, o número de doses chega a 49 milhões. Eu peço a todo cidadão que busque se imunizar contra a febre amarela para que nós possamos alcançar os objetivos. Nós estaremos fazendo a vacinação no momento em que nem se falará em caso de febre amarela, porque ela só acontece nesses meses de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós vamos entrar com a vacinação no momento em que ela não está na mídia, não há notícia, mas há que haver conscientização das pessoas da necessidade da imunização. Os estados que não foram citados aí na matéria já fazem parte da área de recomendação permanente da vacina. Mais informações você encontra no site do Ministério da Saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.